Olá, hoje vamos fazer 108 repetições da frase Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Através desse mantra você vai receber com leveza e abundância todas as bênçãos que você quer atrair para a sua vida É recomendado que você faça esse mantra por pelo menos 21 dias para ver a reprogramação da mente e você colher maiores resultados Se você quiser, você também pode ouvir quando for dormir pois mesmo dormindo, a sua mente subconsciente vai continuar absorvendo as informações Durante as 108 vezes em que eu vou falar o mantra você também pode acompanhar em voz alta, se você quiser ou mesmo em silêncio Eu sou Cintia Brunelli e te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui postando novos conteúdos Agora, vamos começar Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade e glória Tudo vem a mim com facilidade e glória Tudo vem a mim com facilidade e glória e glória e glória Lembre-se, lembre-se-me com facilidade e glória e glória e glória e glória Até!